Todos são bons, mas tem dois que são, como é que eu vou dizer, fera, são fera no negócio, entendeu? Então, vamos ver se você é fera, atenção, você vai narrar o que? O que você escolheu? Narrar o gol do Flamengo? Não pode ser. Qual o seu time de coração? Fluminense. Fluminense? Narra um gol do Fred. Beleza, gol do Fred, do Fluminense? Um Fla-Flu, tá bom. Fla-Flu, então é isso, um Fla-Flu? É, um Fla-Flu. Atenção, Fla-Flu no ar. Vai lá. Rádio Globo, futebol. A maior audiência do Brasil. Olha o Mengão. Vem Leonardo Moura na direita, ultrapassa a risca da divisória, rola curtinho. É pra Elias pelo time do Flamengo, 0x0, 0x0, Fla-Flu aqui no Maracanã. Com casa cheia, lotado, Maraga. Olha o Hernandes Lomira na entrada da área pelo Flamengo, com corta de qualquer jeito. A bola sobra na direita, rasteira pra Bruno pelo time do Fluminense. Ele ultrapassa a risca da divisória, toca agora pela meia pra Conca, vem buscar jogo pelo Flusão. A galera se levanta, ele vira na esquerda. É pra Carlinhos, vai na esquerda da área, procurou, driblou. Vai no fundo, cruzou rasteiro. Fred dominou, chutou, bateu na zaga, emendou. Vai marcar, marcou. Fluminense, é do Fluminense, é do Fluminense. Fred, 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 ele vai te pegar e pegou um cruzamento maravilhoso de Carlinhos na esquerda. A bola bateu na zaga, no chute dele, no rebote. Fred, Fred, camisa 9, colocou na rede. Aos 19, 19, 19 de jogo do primeiro tempo. Fazendo essa galera explodir aqui no Maracanã. Fred, camisa 9. Fluminense 1. Flamengo, Lengon Zé. Eu Fred, 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 eu Fred. Muito bem. Tá aí mais um talento vindo dessa vez da Cidade de Deus. Que beleza, hein? Que beleza. Você é o quinto, falta um só. Pra depois, então, eu não sou jurado, não sou apenas um ouvinte que eu tô torcendo. Eu não sou jurado, tem nada a ver com esse resultado. Mas eu espero que os dois sejam aqueles que eu tô aqui acompanhando. Você é um destaque, quero parabenizar. Quer mandar um recado aí pra galera lá da Cidade de Deus? Mandar um recado pro povo da Cidade de Deus, que tem um carinho muito grande. Mandar um recado também, um forte abraço pro povo lá de São Gonçalo, Itaboraí, Araruama, região dos lagos. Tá todo mundo ligado na Globo, Canásio. É isso aí. Obrigado a você também, Eusébio. Diga. Um forte abraço pra Tairine, que é irmã do atacante Tales do Vasco da Gama. Aquele abraço. Pronto, tá aí. O cara é bom. O cara é bom. E mais um finalista da nossa... Como é que se chama a nossa promoção? Promoção craque da voz da Rádio Globo. É isso aí. Obrigado pelo carinho. Valeu aí. Rádio Globo. Amarelinho nas ruas. Bom, lá, Renato Cantarino. Gostou da transmissão do garoto? Canásio, ainda bem que ele não quer ser repórter, né, Canásio? Ele é narrador esportivo, porque, pô, já ia estar com o meu emprego ameaçado. Ah, tu é fera, né, não vou nem, imagina, pô, tu é meu peixe, rapaz. Que isso, cara, muito bom, fiquei de bobeira, Canásio. Então, então pronto, agora você acorda, porque agora você tem que mostrar serviço, tem que mostrar pra ele que tu é bom também. Então, vamos lá, Canásio. Deu a pouco aconteceu um outro atropelamento... ... Obrigado.